Sei que tudo vai acabar, mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar, será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não, e tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos que me levam nessa depressão Porque é muita pressão, só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei, eu perdi de vista Não tem saída, e cadê você nessa madrugada fria? Mas eu no vazio, tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta, isso aqui vai desabar Eu choraria, mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem, essa é uma desculpa minha Será que eu não suportar? Dentro do peito, sinto ser feito E eu não rejeito, tá imperfeito Seja o que está feito, então acerta E se é pra ser, será? Eu tenho medo, não sou perfeito Eu desespero, não foi desfeito É meu defeito, esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories run away And only laugh is just a total little beauty page Mutilada, because there's something here I never say Never cry anymore, you overcome the evil that is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim e no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar É que eu nem sei como eu sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu, sou só tudo que restou Se eles não se importam, por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo e questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência se zoa ainda aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories, you run away And only life is just a totally empty page Um chill like that because there's something here I never say Never cry anymore We'll overcome the hate That has fights in my mind Oh shit Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não E tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Brasil no vazio, tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem, é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito, sinto ser feito Eu não rejeito, tá imperfeito Se já está feito, então acerto E se é pra ser, será? Eu tenho medo, não sou perfeito Eu desespero, não foi desfeito É meu defeito, esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories, you run away And only left, just a total little beauty page Mutila da B, cause there's something here I never say Never cry anymore, you overcome day The baddest fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu, sou só tudo que restou Se eles não se importam, por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo e questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência cês vão indo aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories, you run away An only lap, just a totally impurity page Não te like that because there's something here I never say Never cry anymore, you overcome the hate That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não é E tenho quase certeza Que essa é a minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão E me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Caso no vazio tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem É só uma desculpa a mim Será que eu não suportar? Dentro do peito Sinto ser feito E eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerta E se é pra se será Eu tenho medo Não sou perfeito Eu desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi Quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto Que eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento Que me faz querer ficar Memories You run away And only left Just a totally A beauty page Um chill I doubt Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome day That is fight Is in my mind Sim, eu juro Que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final Não aguentei Me controlar Se isso tudo foi O que eu causei Eu sou assustador Demais até pra mim Alguém precisa Me parar É que eu nem sei Como eu sobrevivi Na verdade Nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento Mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal Querendo me invadir Pouco a pouco Tentando me consumir Na real Só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci Um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Assusta tudo que restou Se eles não se importam Por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber Meu objetivo real Jogue errado certo E questione bem ou mal Acho que pra eles Nada conta no final Eu tenho medo De pensar que as luzes Podem se apagar Abrir os olhos Na imensidão E não ter nada lá Minha existência Ciso ainda aos poucos Até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi Quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto Que eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento Que me faz querer ficar Memories Se eu for deslizar E se derrubar E só rir E só rir Just up to the new A beauty page Não te ladra Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome the hate The baddest fight is in my mouth Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais, até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar, mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar, será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não, e tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos que me levam a essa depressão Porque é muita pressão, só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei, eu perdi de vista Não tem saída, e cadê você nessa madrugada fria? Brasil no vazio, toda sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar, eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem, é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito, sinto ser feito Eu não rejeito, tá imperfeito Se já está feito, então acerta E se é pra ser, será? Eu tenho medo, não sou perfeito Desespero, não foi desfeito É meu defeito, esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories, you run away And only laugh, it just took a little to repay Until I die, cause there's something here I never say Never cry anymore, you overcome me Without the spikes in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim e no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu, sou só tudo que restou Se eles não se importam porque que eu me importo Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado certo e me questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência ciso ainda aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories Memories run away An only laugh Just a totally and pure pace Mutilada Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome the hate That is fight is in my mind Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Mas até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não Tenho quase certeza que essa É minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão E me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger Yeah, 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 yeah E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Brasil no vazio tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito E eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerto E se é pra si será Eu tenho medo Não sou perfeito Eu desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo Nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories Se eu não me engano E você nunca vai desculpar E eu vou me engançar É que eu nem sei como eu sobrevivi, na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não me aguento mais fugir, eu só preciso acordar Tudo que é de mal querendo me invadir, pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir, antes de tudo acabar Nunca tive amor, eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu, sou só tudo que restou, se eles não se importam porque quem me importou Fora do normal, vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo e questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência ciso ainda aos poucos até não restar Então te direi agora, antes de tudo acabar Eu ainda não sei, será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories, you run away And only laugh, you just a totally empty page Não te larga, because there's something here I never say Never cry anymore, you overcome the hate The baddest fight is in my mouth Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim e no final não aguentei Me controlar, se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais, até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não, e tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Brasil no vazio, tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem, é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito, sinto ser feito E eu não rejeito, tá imperfeito Se justo tá feito, então acerta E se é pra si, será? Eu tenho medo, não sou perfeito Eu desespero, não foi desfeito É meu defeito, esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories Memories Run away And only laugh Just look up a little to repay Until I die Cause there's something here I never say Never cry anymore You overcome day That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu, sou só tudo que restou Se eles não se importam, por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado certo e questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência ciso ainda aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories Memories You run away And only laugh It's just a totally empty page I'm chill like that Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome the hate You better fight Is in my max Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Mas até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não Tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger Yeah, 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 yeah E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria Caso no vazio tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito Eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerta E se é pra ser, será? Eu tenho medo Não sou perfeito Desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories, you run away And only laugh, you just took a little beauty page Mutilada because there's something here I never say Never cry anymore You overcome day That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Sou só tudo o que restou Se eles não se importam Por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo Me questione bem ou mal Acho que pra eles Nada conta no final Eu tenho medo de pensar Que as luzes podem se apagar Abrir os olhos Na imensidade E não ter nada lá Minha existência Ciso ainda aos poucos Até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories, you run away And only life is just a totally empty page Until I die because there's something here I never say Never cry anymore You overcome the hate That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Mas até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não Tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam nessa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Mas eu no vazio toda sombrível sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito Eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerta E se é pra si será Eu tenho medo Não sou perfeito Eu desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi Quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto Que eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento Que me faz querer ficar Memories run away And only laugh Just a total little beauty page Contilada Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome day With those fights in my mind Oh shit Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar É que eu nem sei como eu sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Sou só tudo que restou Se eles não se importam Porque que eu me importo Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo e questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência cês vão indo aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento que me faz querer ficar Memories, you run away An only lap, just a totally empty page Um chill like that because there's something here I never say Never cry anymore, you overcome the hate That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim e no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não Tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam nessa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Brasil no vazio toda sombrio sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só Mas desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito E eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerto E se é pra ser, será? Eu tenho medo Não sou perfeito Eu desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento Que me faz querer ficar Memories You run away And only left Just a total little beauty page Mantila da Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome day That is fight is in my mind Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Mas até pra mim alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Eu sou só tudo que restou Se eles não se importam Porque quem me importou Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo e questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência cês vão indo aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi Quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto Que eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento que me faz Querer ficar Memories, you run away And only life is just A totally empty page Until I die because there's something here I never say Never cry anymore You overcome the hate That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não, yeah Tenho quase certeza que essa é minha última missão, yeah Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão E me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger Yeah, 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 yeah E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Caso no vazio tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito E eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerta E se é pra ser, será? Eu tenho medo Não sou perfeito Desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo Nem sequer amei Nesse lugar eu sinto Que eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento Que me faz querer ficar Memories You run away And only laugh Just a totally A beauty page Mutila dabe Cause there's something here I never say Never cry anymore You overcome baby That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Assusta tudo o que restou Se eles não se importam Por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo e questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência cês vão indo aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories run away And only laughing just a totally impurity Unchill I doubt because there's something here I never say Never cry anymore We'll overcome the hate That is fight is in my marks Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim e no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não Tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Mas eu no vazio tudo é sombrio sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito Eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerto E se é pra você será Eu tenho medo Não sou perfeito Eu desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi Quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto Que eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento Que me faz querer ficar Memories You run away And only laugh It's just a totally A beauty page Until I die Cause there's something here I never say Never cry anymore Eu overcome they That is fight is in my mind Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar É que eu nem sei como eu sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Susto a tudo que restou Se eles não se importam Porque quem me importou Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo E questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência ciso ainda aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Agora eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memórias que morreram E a única vida é só a total imputed page Um chill like that because there's something here I never say Never cry anymore, we'll overcome the evil that has fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim e no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não Tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger Yeah, 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 yeah E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Brasil no vazio, tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Muitas das lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito E eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerta E se é pra ser, será? Eu tenho medo Não sou perfeito Eu desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi Quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto Que eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento Que me faz querer ficar Memories run away And only left Just a totally A beauty page Contigo a dar Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome the evil That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Sou só tudo que restou Se eles não se importam Por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo E questione bem ou mal Acho que pra eles Nada conta no final Eu tenho medo de pensar Que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão E não ter nada lá Minha existência cês vão indo aos poucos Até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo Nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que Eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento Que me faz querer ficar Memories Memories You run away And only lap Just a totally A beauty page Não te larga Because there's something here I never say Never cry anymore We'll overcome the hate That has fights in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não E tenho quase certeza Que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão E me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei Eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Brasil no vazio Tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor Ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem É só uma desculpa a mim Será que eu não suportar? Dentro do peito Sinto ser feito E eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerta E se é pra você, será? Eu tenho medo Não sou perfeito Desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi Quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto Que eu já os reencontrei É quando acaba a dor E o único momento Que me faz querer ficar Memories run away And only left Just a totally A beauty page Until I die Cause there's something here I never say Never cry anymore Eu overcome day That is fight is in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Sou só tudo que restou Se eles não se importam Por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo e questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência ciso ainda aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memórias que morrem E a única vida é só um totalmente impure Não te lavar Porque há algo que eu nunca falo Nunca me crio mais Eu nunca me crio mais Eu nunca me crio mais Eu nunca me crio Eu nunca me crio Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Mas até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não E tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei Eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Brasil no vazio Tudo é sombrio e sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito Eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerta Esse é pra ser Será Eu tenho medo Não sou perfeito Eu desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories run away And only left it just a top of a little to repay Mantilo a dab because there's something here I never say Never cry anymore you overcome day That is fight is in my mind Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim e no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu, sou só tudo que restou Se eles não se importam porque que eu me importo Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado certo e me questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência cês vão ainda aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memorias e run away And only laugh is just a totally empty page Um chill like that because there's something here I never say Never cry anymore you overcome the hate That is fight is in my mind Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim e no final não aguentei Me controlar se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não Tenho quase certeza que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam a essa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão e me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Caso no vazio toda sombrilha sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Muitas das lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem é só uma desculpa a mim Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito E eu não rejeito Tá imperfeito Se já está feito Então acerta E se é pra se será Eu tenho medo Não sou perfeito E desespero Não foi desfeito É meu defeito Esse é meu jeito Por isso eu quero gritar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei Nesse lugar eu sinto que eu já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories You run away And only left Just a totally A beauty page Contilada Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome day That is fights in my mind Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Mas até pra mim alguém precisa me parar É que eu nem sei como eu sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Sou só tudo que restou Se eles não se importam Por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Julgo errado ou certo e me questione bem ou mal Acho que pra eles nada conta no final Eu tenho medo de pensar que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão e não ter nada lá Minha existência cês vão ainda aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Antes de tudo acabar eu ainda não sei Memórias que vão fugir Memórias que vão fugir E a única lápide Just a total imputed page Não te la da Because there's something here I never say Never cry anymore You overcome the hate That is fight is in my mouth Sim eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim alguém precisa me parar Sei que tudo vai acabar Mas eu tenho medo de partir E se minha luz se apagar Será que ainda poderão me ouvir? Eu acredito que não Tenho quase certeza Que essa é minha última missão Uma prisão cheia de sentimentos Que me levam nessa depressão Porque é muita pressão Só me estende a mão E me tira da escuridão Eu fui incapaz de proteger E quem eu amei eu perdi de vista Não tem saída E cadê você nessa madrugada fria? Mas eu no vazio toda sombrível sem vida Meu mundo sem cor ainda precisa de tinta Isso aqui vai desabar Eu choraria Mas todas as lágrimas secaram a dia Se eu vou ficar bem É só uma desculpa minha Será que eu vou suportar? Dentro do peito Sinto ser feito Eu não rejeito Eu não rejeito Tá imperfeito Memórias Sem alguém precisa me parar É que eu nem sei como sobrevivi Na verdade nem como eu cheguei aqui Sei que não aguento mais fugir Eu só preciso acordar Tudo que há de mal querendo me invadir Pouco a pouco tentando me consumir Na real só queria sumir Antes de tudo acabar Nunca tive amor Eu só conheci um mundo que não tem valor Esse aqui sou eu Sou só tudo que restou Se eles não se importam Por que que eu me importo? Fora do normal Vivendo sem saber meu objetivo real Jogue errado ou certo E questione bem ou mal Acho que pra eles Nada conta no final Eu tenho medo de pensar Que as luzes podem se apagar Abrir os olhos na imensidão E não ter nada lá Minha existência ciso ainda aos poucos até não restar Então te direi agora Antes de tudo acabar Eu ainda não sei Será que já perdi quem mesmo nem sequer amei? Nesse lugar eu sinto que já os reencontrei É quando acaba a dor e o único momento que me faz querer ficar Memories run away An only laugh Just a totally empty page Um chill like that Because there's something here I never say Never cry anymore We'll overcome the hate That has fights in my mind Sim, eu juro que eu tentei Mas foi demais pra mim E no final não aguentei Me controlar Se isso tudo foi o que eu causei Eu sou assustador demais Até pra mim Alguém precisa me parar Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto